Então, pessoal, como a Laís já fez uma introdução, a nossa ideia é falar um pouquinho para vocês sobre como a tecnologia apoiou na transformação da publicidade. Esse tema é um tema bem vasto, a gente até teve dificuldade de conseguir destacar algum tópico, então a gente trouxe para vocês um dos tópicos que está em alta, a gente inclusive já falou deles em algumas talks, que é relacionado ao dynamic head insertion. A gente vai chegar lá, vai falar para vocês um pouquinho de como essa tecnologia acontece, mas para começar eu queria contar um pouquinho, me apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu sou a Joyce, nasci em 90, então tenho 32 anos, minha família é formada ali pela minha irmã, um pouco mais velha, meu pai, minha mãe, eu fui criada numa cidade aqui, para quem é do Rio, na Baixada Fluminense, uma região mais periférica, sem tanto acesso, mas sempre gostei de correr atrás, sempre gostei muito de estudar. Então, comecei a estudar numa escola técnica, sempre estudei na escola pública, e aí no segundo grau falei, vou fazer alguma coisa técnica, alguma coisa que me dê uma oportunidade de uma visibilidade melhor, de ter um emprego que fosse um pouco mais sustentável, que fosse mais bacana para a minha carreira. Sempre tive essa vontade de ter uma carreira, de ser independente. Então, com 15 anos eu entrei na Fitec, talvez uma galera que é de tecnologia aqui já tenha estudado, Fitec, Cefete, todas essas escolas técnicas públicas, consegui entrar para a eletrônica. Então, ali eu comecei a ter um contato com tecnologia, comecei a ver que tinha oportunidades dentro dessa área, mesmo para quem, enfim, não tinha tantos estudos, para quem não tinha uma situação financeira alta, de alto nível, a gente conseguiria talvez ter um caminho ali de ter uma carreira. Então, eu sempre fui a louca dos estágios. Eu ali no finalzinho do segundo para terceiro ano de ensino técnico, me inscrevi no estágio na Globo. Passei, depois de uma série de provas ali, de etapas, consegui entrar na Globo, entrei no inicinho de 2008, atuei como estagiária, fiquei ali um ano como estagiária, depois mais um ano prestando serviço. E aí, finalmente, ali perto de 2010, eu consegui o meu crachá, que era algo que era muito importante, era algo que eu queria muito. Então, de 2010 até agora, a Globo foi a única empresa que eu passei. Minha carteira de trabalho só tem a Globo lá assinada. Isso, para mim, é um motivo de orgulho. E aí, falando um pouquinho, vocês vão ver que tem ali nos meus ícones, umas frutinhas, uns livros, ali um pouquinho sobre a minha formação. Até indo um pouco contra o que eu imaginava que seria a minha carreira ali no início. Eu recebi uma bolsa de uma universidade particular, e dentre as minhas opções, eu tinha a opção de fazer nutrição, que foi algo que eu também sempre gostei, sempre curti essa parte de dieta, de olhar os alimentos, essa parte de bioquímica, sempre achei interessante. Acabei topando essa bolsa, sou formada em nutrição hoje, nunca exerci, sempre estive dentro da Globo, nunca cheguei a exercer essa profissão. E aí, logo depois, eu percebi que faltava alguma coisa a mais no âmbito técnico. Então, me formei em tecnologia da informação. Hoje, eu faço MBA em digital business também, que tem a ver com negócios, que é uma coisa que agora eu comecei a olhar mais e achei que era bem bacana, também com tecnologia. E aí, no meio disso tudo ainda, para coroar, eu ainda fiz ali seis períodos de letras, português de literatura, que é algo também que eu gosto muito. Então, só para ficar um pouco mais confuso aí, dessa minha trajetória dentro das faculdades aí que eu já fiz. E aí, falando um pouquinho de Globo, no meu estágio, como eu falei para vocês, que eu comecei lá com o estágio em 2008, eu trabalhava muito na parte de edição de imagens, edição de vídeos, eu fazia a revisão desses conteúdos, e aí, traduzindo, seria isso. Toda a parte de Sessão da Tarde, TV Globinho, para quem teve o prazer de acompanhar. Então, antes de ir para o ar, antes de vocês assistirem em casa, tem uma equipe toda que faz essa seleção, essa edição, que revisa para ver se o conteúdo está tecnicamente correto. Então, eu tive o prazer de trabalhar nessa função durante alguns anos, né? Logo, eu que sou apaixonada por cinema, para mim foi maravilhoso juntar essas duas paixões ali, né? Eu brincava, pô, eu estou assistindo o filme e recebo por isso. Era bem bacana. Mas depois, no decorrer da evolução da minha carreira, eu acabei entrando mais na parte ali de sistemas. Então, eu fiquei um tempo como técnica de sistemas, olhando mais a parte mais técnica mesmo, né? Não só o vídeo em si, mas como o vídeo é transformado, como ele corre dentro da cadeia de exibição da Globo. E essa parte me levou para uma área mais de digital, né? De processos, de entender os processos que levam a Globo para o digital. E nada melhor para retratar a Globo no digital do que o Globoplay, né? Então, dentro do Globoplay, eu consegui ver parte de infraestrutura, né? Eu, de fato, comecei a atuar como uma gerente de projetos, comecei a atuar como uma production owner e consegui ter um pouco mais de visibilidade no todo. E agora, recentemente, eu recebi um convite para ir para a área de EdTech, né? Que é toda a parte de tecnologia dentro de Advertising. E tenho o prazer hoje de trabalhar aí com o Danilo. E a gente vai falar um pouquinho mais para vocês dessa parte específica ali de EdTech. E aí, para trazer um pouquinho do que eu gosto, assim, do que eu acho que me representa, eu amo viajar, acho que é o meu momento preferido do ano, é quando eu tiro o meu mês de férias e vou viajar para algum lugar, conhecer alguma outra cultura. Também sou mãe de cinco gatos, então sou apaixonada pelos meus filhos felinos. Adoro ler, adoro escrever e sou enlouquecida por cinema, gosto muito de séries, gosto muito de poder assistir as histórias através da tela. Já falei para a Feroma, vou passar para o Danilo aqui. Acho que depois dessa apresentação... Acabou de superar. Eu acho que também me apresentando, sou o Danilo, também nasci em 90, também acabei crescendo aqui, sou de uma família também, meu pai, minha mãe, minha irmã mais velha, cresci aqui no Rio. Vocês podem ouvir aqui o cachorro também, estou querendo chamar a atenção. Eu estudei, comecei fazendo engenharia, eu gostava dessa parte um pouco mais técnica, de análise de números e tudo mais, eu achei que engenharia cabia bastante, mas ao mesmo tempo nessa época tinha ali uma questão de será que publicidade é uma área que também me interessava, então eu já tinha esse viés um pouco, tanto de publicidade quanto dessa parte um pouco mais de números. e eu acabava gostando também bastante de tecnologia. Eu acabei desistindo um pouco da parte de engenharia e indo para administração e voltado um pouco mais para marketing. Quando eu fui começar a trabalhar, eu comecei a estagiar na Globo.com, já voltado para a área de tecnologia em publicidade. Então, eu acabei alinhando ali duas coisas que eu já gostava bastante, que eu achava desde o começo que ele ia gostar de trabalhar. Então, eu estagiei, aprendi bastante sobre tanto a parte técnica de criação de sites e de produto, como você acaba fazendo toda essa análise, mas sempre voltado para toda essa parte de entrega de publicidade digital. No começo, voltado para a entrega de banner display e, hoje em dia, um pouco mais voltado para a parte de vídeo, propriamente dito. Então, eu passei dois anos como estagiário, fui contratado como analista e, hoje em dia, sou especialista edtech da equipe da Globo. Falando um pouco de mim também, acabo não conseguindo esconder que eu gosto muito de futebol, sou flamenguista, tenho tatuagem até. Gosto muito de comer, viajar, videogame. Como vocês podem ver, tem um cachorro aí, vocês devem ter ouvido no fundo, o meu cachorro aqui dança, uma latida bem de leve. Ele parece um lobo, então, achei esse ícone mais adequado ainda e também sou apaixonado por séries e filmes. Falando, então, um pouco sobre... Entrar um pouco no assunto de publicidade digital, a gente sabe que, hoje, a publicidade não pode ser da forma que os nossos pais conheceram. Aquela publicidade que vinha ali no jornal, que vinha no encarço de supermercado. Hoje, a publicidade precisa ser extremamente adaptável. Então, onde quer que você esteja, se você esteja numa tela grande, no seu notebook ou no seu smartphone, ela precisa ser adaptável. Ela precisa ser adaptável aos formatos, ela precisa entender o momento em que você está ali do dia, assim como também a tecnologia. Ela precisa ser adaptável à rede que você está conectada, se você está no 3G, se você está conectada em uma rede de alta velocidade. Então, tudo isso, a publicidade digital, ela precisa se adaptar ao meio. E, mais do que isso, se adaptar a quem está assistindo. Hoje, vocês já devem ter percebido que a personalização dos anúncios estão cada dia mais assustadores. Você pesquisa em um computador, alguma coisa, e quando você vai entrar no seu Instagram, está lotado de publicidade relacionada àquilo, que é o que torna a publicidade altamente direcionada. E, por um outro lado, a publicidade digital, ela trouxe uma acessibilidade. Antigamente, toda a parte de publicidade, imagina anunciar na Globo, no período ali do intervalo do Jornal Nacional. Isso exige um investimento muito alto. Então, a publicidade digital, ela trouxe que a publicidade fosse mais acessível aos pequenos produtores, aos pequenos anunciantes. A gente consegue trazer um pouco mais essa troca. Então, isso acaba tirando um pouco aquele estigma, aquele padrãozão de apenas grandes anunciantes conseguem chegar a todos os públicos. E, além disso, a publicidade digital, hoje, ela tem um viés muito de conteúdo. A publicidade não é só um banner, não é só um preço e uma marca. Ela precisa falar com o conteúdo, ela precisa acreditar na marca que ela está expondo para você. E a gente, como cliente, como impactado, a gente também precisa acreditar. Por isso que a gente diz que a publicidade, além de fazer claro toda a questão de trazer aquela pessoa, aquela pessoa compre na marca, ela acaba unindo marcas e pessoas. E, muitas vezes, as marcas, elas têm propósitos similares das pessoas. Então, a publicidade, ela acaba tendo também um pouco esse papel de unir marcas e pessoas que tenham a mesma mentalidade. E, além de tudo isso, acho que a gente está falando também, a publicidade, ela precisa ser cada vez mais inovadora. Não adianta a gente fazer como a gente fazia cinco anos atrás, há dois anos atrás. Tudo muda muito rápido, então, a gente precisa se adaptar também. Falando um pouco sobre como a gente consegue separar um pouco essa entrega de publicidade digital, tem todo esse viés de entrega de display, então, de banners de diversos formatos, então, a gente encontra eles em todos os sites, quase, e a gente acaba sendo muito impactado por esses banners em todo o nosso consumo no desktop, no mobile, e a gente já está bem acostumado. Tanto com essa parte de display, quanto essa parte de vídeo, que, ao consumir um vídeo, você consegue ter uma publicidade sendo entregue como pré-roll, antes do início do vídeo de conteúdo, no meio de mid-roll, em que o conteúdo é interrompido para a entrega de publicidade, e aí retorna o conteúdo, ou ao fim do conteúdo, a gente tem a entrega do pós-roll. Então, a parte mais comum de vídeo digital acaba entrando nesses três pilares. aí, exatamente, com essa quebra do que a gente entende de entrega do linear na TV normal, a gente começa a entrar no mundo do DAI. Então, o Dynamic Head Insertion, ele visa exatamente entrar no inventário que normalmente é muito conhecido no inventário de TV linear. Isso, eu estou trazendo para vocês um pouquinho do nome, Dynamic Head Insertion. Se a gente fosse traduzir ali ao pé da letra, é a inserção dinâmica de publicidade, de advertiser. E aí, até trazendo um pouquinho do que o Danilo falou, normalmente a gente conhece a publicidade de vídeo como naqueles três modelos que o Danilo apresentou. Então, o DAI, ele vem se posicionar de uma forma um pouco diferente. Porque a gente olhando só o título, assim como o Dynamic Head Insertion, a sensação é, beleza, eu vou inserir uma propaganda que tenha segmentação, que seja personalizável. Mas, enfim, hoje não é novidade, né? A gente sabe disso facilmente. Pega o Facebook, pega o e-mail. A gente tem uma enxurrada de publicidade segmentadas todos os dias, né? Todos os sites que a gente acessa, tudo que a gente faz, né? Todos os cookies que estão espalhados por aí, eles acabam direcionando as publicidades e essa não é novidade. Então, o que a gente traz de novidade dentro do DAI? Qual é a grande sacada aqui que torna ele uma tecnologia inovadora? Então, a grande sacada, a diferença, é que a gente realiza uma substituição da publicidade de forma segmentada em um conteúdo que está ao vivo. Então, normalmente, você vai acessar o vídeo, seja do YouTube, do Globoplay, você vai ter o pré-roll, pós-roll, mid-roll. O conteúdo já está gravado, já está pronto, né? Então, o DAI, ele vem fazer essa substituição no material que está sendo exibido ao vivo. Isso a gente fala muito, está até aqui na foto, né? Quem é usuário do Globoplay sabe que a gente tem como hoje, por exemplo, assistir a TV aberta, né? O Canal 4 do Rio, o Canal 5 de São Paulo, direto no Globoplay, que é essa funcionalidade que a gente chama de simulcast. Ao mesmo tempo em que eu tenho um conteúdo rolando na TV linear, ou seja, na TV que eu assisto conectada a uma antena, eu também consigo assistir esse mesmo conteúdo, né? Em tempo real, no meu notebook, no meu computador, enfim, onde eu estiver assistindo. Então, o que a gente faz ali no DAI? A gente consegue pegar o momento em que a gente vai ter uma substituição de publicidade normal, que já rola na TV mesmo, entre os blocos dos programas, e durante aquele período em que você já está preparado para receber um conteúdo, você já espera receber um conteúdo, você vai receber uma publicidade mais segmentada dentro do seu perfil. Acho que esse desenho fica um pouco mais claro para a gente tentar explicar, tá? Então, ali onde a gente vê rosinha, né, conteúdo, imagina que você está assistindo o Jornal Nacional. E aí, entre esse conteúdo, na sua TV que está ligada lá no satélite, que está recebendo o sinal terrestre linear, você vai estar recebendo, tem até aqui um exemplo, né? Nubank, Google e da Diagio. Digamos que você está recebendo isso. Naquele mesmo intervalo, né? E preservando muita qualidade para não ser agressivo a quem recebe, a gente consegue, dependendo do seu usuário cadastrado no Globoplay, se você for uma mulher de 18 a 32 anos, que está no trabalho, que está usando o smartphone, a gente vai apresentar para você três propagandas diferentes, tá? Mas se você for um homem com uma idade diferente, a gente que curte, né, que tem outros interesses, aqui, por exemplo, a gente botou interesses de esporte e moda, você vai receber outra publicidade, tá? E assim a gente pode variar, assim, a gente tem, depois o Danilo vai mostrar um pouquinho, mas a gente tem um universo de segmentações em que a gente consegue não impactar de forma negativa, você está assistindo a TV naquele momento, o Globoplay, o seu Jornal Nacional, não é como um anúncio, né, do YouTube, do Instagram, que você tem que ficar omitindo, pulando, é de fato um lugar onde você já espera receber uma publicidade, só que em vez de falar com o público, né, que é totalmente genérico, né, que o anunciante, ele só consegue falar com todo aquele público de uma única forma, com uma única voz, a gente consegue, a partir do DAI, pegar aquele mesmo tempo, né, eu tenho lá 30 segundos, esses mesmos 30 segundos serão diferentes para todas as pessoas que se encaixarem em diferentes clusters, né, a gente chama essas segmentações de clusters. Aí, até para ficar mais claro, para trazer para vocês, eu trouxe um vídeo, eu não sei se vai tocar, porque eu não sei se eu cheguei a compartilhar o áudio, tá, mas a ideia é trazer para vocês dois clusters diferentes, esse aqui foi um vídeo que a gente fez lá no inicinho do projeto, ainda com o Viva, vocês vão ver que vem a programação do Viva, depois ele interrompe, e aí ele vai preencher no cluster masculino com rádio Globo, no cluster feminino com som livre, e depois que tocam os anúncios, a gente volta exatamente para o mesmo momento da programação, ou seja, a gente não tem perda de conteúdo, tá? Eu vou dar um play aqui, não sei se vai tocar o áudio, mas ele é curtinho. E aí Aqui para mim está sem som, Joyce. Tá bom, então vocês conseguiram ouvir, né? Beleza. Não deu para ouvir, mas aí até explicando, né? A gente viu que consegue entregar duas formas diferentes, obviamente, está com compartilhamento de tela, então o frame rate do que a gente está vendo acaba sendo um pouquinho diferente, mas todo usuário acaba recebendo perfeitamente o vídeo normalmente. Exatamente. Aqui a gente viu dois, né? Mas assim, é incontável a quantidade de diferentes substituições que a gente poderia ter, né? E a gente não prejudica o conteúdo, né? Então o conteúdo, ele permanece intacto, o que a gente de fato substitui é apenas uma publicidade para uma outra publicidade mais segmentada. E aí, acho que para mostrar um pouquinho como tudo acontece, né? Eu acho que é a parte interessante aqui da tecnologia, como que a gente faz isso acontecer. Passa aí para o Danilo. Vale deixar bem claro que essa animação aqui, ela acaba representando de forma geral o que acontece para quase toda a publicidade digital. Então, a gente tem o lado do usuário e o lado da nossa plataforma onde a gente controla. Aqui está a DFP, mas é o nome antigo da plataforma que a gente acaba utilizando para a entrega de publicidade, que é o Google Ad Manager. Então, a gente, do lado da plataforma, gera um request com todas as informações para a plataforma entender, dentre as diversas campanhas que estão cadastradas, qual delas de fato se adequa para aquele request exato. Então, a gente tem uma campanha que precisa entregar impressões para um usuário, a gente identifica essa campanha, entrega para o usuário e gera uma impressão específica que é a métrica principal de entrega de publicidade digital. Seja para vídeo, seja para display. Aqui ainda tem uma outra métrica, que é o Viewable, que é para mensurar se teve a oportunidade do usuário ver aquela publicidade ou não. A gente testa ainda mais para entender a performance daquela entrega de publicidade. Aí, a partir disso, pode passar para a próxima, a gente consegue entender que dentro do que a gente tem disponível para publicidade, todas as campanhas, a gente tem um usuário verde aqui que é uma mulher que está dentro de com a idade de 25 a 34 anos que tem interesses em esportes e beleza e moda. A gente consegue entender que a gente pode entregar uma campanha seja de esportes, seja somente de beleza e moda ou de uma combinação das duas, por exemplo. Então, a gente pode entregar de uma roupa esportiva para esse determinado usuário. Então, o anunciante que tem interesse em uma performance maior para esse segmento específico, ele consegue atingir de uma forma muito mais performática, muito mais direcionada o público exato que ele quer. Então, a gente, no linear, acaba sempre fazendo essa comparação, acho que é ótimo, né? É um tiro de canhão para a gente atingir uma quantidade enorme e dentro do digital a gente consegue atingir muito certamente o usuário. Então, a gente acaba tendo um tiro de sniper, né? Então, a gente acaba sendo muito mais certeiro do que tentar atingir muitas pessoas. Então, a gente tem um pequeno anunciante que só tem um budget muito menor que consegue atingir, de fato, a performance que ele consegue. Então, a gente consegue ter diversas campanhas cadastradas e direcionar exatamente para a pessoa correta com o cluster e o contexto exato que a gente gostaria para cada um dos usuários. Vai passar. Dentro do que a gente entende do DAI, a gente tem ali o conteúdo, tem um determinado tempo para a entrega de publicidade e volta o conteúdo. Então, a gente tem dois minutos, por exemplo, de entrega de vídeo que a gente pode entregar diversas campanhas. Pode entregar uma publicidade somente de dois minutos ou até quatro de 30 segundos, por exemplo. Com isso, a gente ganha a possibilidade do que acontece na TV de fazer o roteiro específico para essa entrega. Então, a gente entende que um deveria ser o primeiro, um deveria ser o segundo, o último. Então, a gente ainda consegue ter toda essa roteirização dessa entrega do break entre cada um dos modelos de entrega. Então, seja um patrocinador específico daquele programa. Então, a gente sabe que é melhor que seja a primeira entrega de publicidade em que ele tem o conteúdo já atrelado ao patrocinador. A gente bota ele como o primeiro espaço do break ou até mesmo o último. Então, ele tem um valor ali muito mais próximo do conteúdo acaba tendo uma associação muito maior do usuário com aquele conteúdo. Enquanto isso, a gente consegue tanto preencher com outras campanhas que só querem entregar alguma impressão, né? Não estão diretamente atralados àquele conteúdo, mas a gente tem aquele espaço disponível. Então, a gente consegue ocupar com campanhas que somente precisam de impressões para serem entregues com um determinado segmento daquele usuário. E a gente consegue também entregar uma campanha house, que é o que a gente chama aqui dentro da Globo de Calhau, que é uma campanha de Globoplay, Premiere, que é um conteúdo da casa que a gente gostaria de fomentar e a gente consegue gerar também audiência para esse determinado conteúdo. Então, a gente consegue... Vale, talvez, Danilo, dá um exemplo, dá um exemplo aí do que seria um sponsor. O sponsor é muito... O patrocinador do futebol, o patrocinador do Big Brother, né? Aquele... Tipo, americanas da vida, né? O patrocinador forte. Americanas, dentro do Big Brother, ele tem todo o conteúdo ali atrelado à prova do líder, por exemplo, do Big Brother, ter ali uma publicidade. Assim que entra o break do Big Brother, da Americanas, traz exatamente o conteúdo do Big Brother para publicidade e atrela e ele consegue direcionar muito claramente o usuário àquele programa. Perfeito. Para toda essa parte de entrega, a gente consegue acompanhar toda essa entrega para cada uma das sessões. Então, a gente consegue identificar a sessão de cada um dos usuários e entender qual é a entrega para cada break que está ocorrendo e entender até o que está sendo ocupado. Se a gente tem dois minutos para poder ocupar, e aí aqui nesse exemplo de um minuto e quarenta e seis que poderia ocupar, a gente, nesse exemplo de teste, ocupou somente um minuto e trinta e aí a gente consegue entregar um minuto e trinta, os outros dezesseis segundos, obviamente a gente não quer que o usuário seja impactado de forma negativa e fique com uma tela preta. Então, a gente consegue inserir um outro vídeo que sempre vai ocupar esses segundos restantes para garantir que o usuário não tenha ali a interrupção do conteúdo e aí a audiência não se sente nem um pouco estranha por não ter ocupado toda a secundagem do break. A gente faz esse monitoramento e tenta chegar o mais próximo possível de 100% e com isso a gente aproveita o máximo do nosso inventário que a gente ganha com toda essa entrega de DAI fora de pre-roll, mid-roll e pós-roll. então, gera ali uma possibilidade de receita para a Globo bem maior e de um conteúdo que o usuário já está muito acostumado. Então, a gente tem todo esse inventário novo e para a percepção do usuário acaba não tendo nenhuma estranheza. aqui, para fechar a gente falou bastante tudo isso que a gente comentou para vocês já está em produção hoje então vocês vão conseguir assistir em qualquer um desses canais que estão aqui na tela recentemente o time lançou tanto Belo Horizonte então em Belo Horizonte também a gente já consegue assistir no Globo Play de Belo Horizonte Rio de Janeiro Brasil e São Paulo além dos canais que ocorrem no Brasil inteiro que são esses canais pagos. Então, hoje a gente já tem esse inventário de publicidade da Fundai e a ideia é que até o final do ano e no ano que vem a gente tenha mais e mais canais usando essa tecnologia e podendo aumentar o nosso inventário. A gente já estourou um pouquinho o tempo mas acho que é isso se vocês tiverem dúvidas enfim eu não sei a Laís e o Igor como é que vão conduzir mas acho que é isso agradecer vocês aqui com os nossos contatos aí do LinkedIn quem quiser conectar tirar dúvida fiquem à vontade Música 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 Música